Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk, neguinho É o gênio, no beat e placando Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menos sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que geminoi virou potente Laranja colori na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menos sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que geminoi virou potente Laranja colori na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia é menor novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat E pra cá no Brasil Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck E pra cá no Brasil